No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, vinte e três de janeiro de dois mil e dezenove. E hoje é o Dia Mundial da Liberdade. E o Dia Internacional da Medicina Integrativa. E estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Justiça do Rio prevê despesa de quatro bilhões e duzentos milhões de reais para este ano. Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia regras para a adoção de bens públicos. Presidente Jair Bolsonaro cogita aumentar a pontuação máxima da Carteira Nacional de Habilitação para quarenta. Governo Federal estuda ajuda a municípios alagados no Rio Grande do Sul. A apagão deixa mais de cem mil pessoas sem luz em Buenos Aires. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda planeja realizar discurso do Estado da União em vinte e nove de janeiro. A diretora do Hospital Federal de Bom Sucesso, Luana Camargo, foi afastada do cargo. Isso acontece uma semana após a visita do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e depois também de várias denúncias de funcionários. Além de denúncias de ar-condicionado sem funcionar, superlotação e falta de médicos nos plantões, funcionários do hospital acusavam a então diretora de lotear a unidade com indicações políticas e pessoas que não tinham a menor experiência. Luana assumiu o cargo em março de 2018. A gestão foi marcada ainda pela polêmica festa de 70 anos da unidade, que custou mais de 150 mil reais. A comemoração acabou invadida por funcionários revoltados. Quatro casas foram atingidas nesta terça-feira após rolamento de pedra na localidade do Ingá, distrito de Petrópolis. E de acordo com a prefeitura do município, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. Não houve registro de feridos. Segundo relatos, moradores contaram que escutaram barulhos na pedreira durante a madrugada e evacuaram os imóveis, mas não chegaram a acionar a Defesa Civil. Equipe da assistência social do CRAS estão dando suporte às famílias. A Defesa Civil vai fazer uma avaliação mais aprofundada, analisando se haverá mais interdições na região. E de acordo com a prefeitura, desde 2014, quando houve o primeiro deslizamento no Ingá, a Defesa Civil monitora esse local. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Milton Fernandes de Souza, assinou nesta terça-feira o ato em que detalha o orçamento do órgão para 2019. O documento fiscal aponta que a Justiça do Rio vai ter um custo de R$ 4,2 bilhões. Do total, R$ 3,4 bilhões são provenientes de impostos pagos pelos contribuintes e vão ser destinados para quitação de salários e encargos trabalhistas de servidores e magistrados do órgão. Os bilhões bancados pelos contribuintes fluminenses vão ser repassados ao tribunal por meio de duodécimos constitucionais pagos pelo governo do Estado. A Justiça do Rio acumula pouco mais de 14 mil servidores ativos e inativos. A Fundação Parques e Jardins e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente anunciaram regras para adoção de bens públicos por meio do programa Adote.rio. As novas normas valem tanto para as pessoas físicas quanto para empresas e outras entidades. Antes, a Prefeitura permitia a adoção apenas de praças e monumentos e agora vai ser possível adotar outros bens, como por exemplo, academias da terceira idade, bancos de praça, bicicletários, dentre outros. Os interessados devem acessar o site do adote.rio, consultar a lista de opções disponíveis e após identificarem o item que pretendem assumir, preencher e enviar um formulário online. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, vão ser reabertas no dia 5 de fevereiro as inscrições para as aulas gratuitas de música para jovens aqui na Ilha do Governador e arredores. As aulas oferecidas são de flauta doce, violino e violonchelo, na Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha. O objetivo do programa, coordenado pela professora Elisabeth Vidal, é formar uma orquestra com músicos da região. A regência é do maestro Ricardo Pereira Mirapalieta. O projeto artístico e cultural é uma parceria com o Circuito Cultural da Ilha do Governador e o Instituto Estambor. As aulas vão acontecer sempre às terças-feiras, entre 9 e 11 da manhã. Outras informações pelo telefone 3369-7797, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã e 5 da tarde. O endereço da Biblioteca é Praça da Naides, no Cocotá, aqui na Zona Norte do Rio. A Academia de Arte Circense e Cinematográficas revelou nesta terça-feira os indicados do OSCA 2019. Os títulos mais indicados foram os longas A Favorita e Roma, cada um com 10 indicações. O filme Pantera Negra também foi um destaque, somando 7 indicações, incluindo o de melhor filme. Os prêmios vão ser entregues no dia 24 de fevereiro, em uma cerimônia que não terá um apresentador principal. A Academia vai levar nomes de peso do cenário artístico para fazerem segmentos separados. Em fevereiro deste ano, o Centro Cultural do Banco do Brasil vai sediar a exposição DreamWorks Animation, a exposição, uma jornada do esboço à tela. Vão ser mais de 400 itens, dentre eles desenhos raros e nunca vistos pelos públicos, que refletem os conceitos iniciais dos filmes, modelos e obras de artes originais, entrevistas e displays interativos das animações clássicas da DreamWorks. A amostra vai ser gratuita. O endereço do Centro Cultural Banco do Brasil é Rua 1º de Março, nº 66, no centro do Rio. A Lona Cultural Municipal Elza Osborne oferece amanhã, a partir das 7 da noite, aulas de percussão com percussionistas de escolas de samba do 1º Grupo do Rio. Além disso, o local oferece também outras oficinas de recriação e de artes, também gratuitas, durante o mês de fevereiro, a partir do dia 5, para adultos e crianças. Outras informações pelo telefone 2413-2255. A Lona Cultural fica localizada na estrada do Rio A, nº 220, em Campo Grande, na Zona Oeste. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio Niterói, com sol entre nuvens e umidade relativa no ar, é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A defesa de Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja mantida a decisão que enviou à Justiça Eleitoral o inquérito sobre o suposto recebimento de R$ 14 milhões em vantagens indevidas da Odebrecht, pelo ex-presidente e pelo ex-ministro Murilo Franco Eliseu Padilha. A manifestação da defesa de Temer foi apresentada em 18 de dezembro, mas somente foi tornada pública nesta segunda-feira. O inquérito se refere a um jantar no Palácio de Jaburu, em maio de 2014, quando Temer era vice-presidente. De acordo com delatores, neste encontro foi acertado o repasse ilícito de R$ 10 milhões da Odebrecht ao MDB, o que Temer nega. O Ministério da Educação informou em nota divulgada na noite desta terça-feira que foram adotadas todas as medidas para resolver a lentidão no sistema de seleção unificada. O Ministério comunicou ainda que as notas de corte de cada curso serão divulgadas em quatro horários. Antes disso, o Ministério divulgou as notas de corte de cada curso. No comunicado desta noite, a pasta informou que está sendo testada nesta edição a divulgação da nota de corte para todos os cursos em quatro horários, sete da manhã, meio-dia, cinco e meia da tarde e oito da noite. E nas edições passadas, a divulgação ocorria à meia-noite do segundo dia de inscrição. O presidente Jair Bolsonaro cogita aumentar a pontuação para a perda da Carteira Nacional de Habilitação de 20 para 40. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira, o assunto teria sido discutido com o governador de São Paulo, João Dória. Quando era deputado federal, em 2011, o presidente chegou a apresentar a proposta de lei em que os direitos de dirigir seriam suspensos dos motoristas que atingissem 40 pontos na carteira no prazo de 12 meses. Atualmente, são 20 pontos no mesmo período. O presidente ainda não falou sobre o tema. Ele postou na sua conta das redes sociais, em dezembro do ano passado, que queria ampliar a validade da CNH para 10 anos. E o governo federal sinalizou com a possibilidade de ajudar com 24 milhões de reais os 24 municípios do Rio Grande do Sul que sofrem com as chuvas na região. Após uma reunião no Palácio do Planalto, da qual participaram ministros e prefeitos das cidades atingidas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, levantou a possibilidade de repassar essa verba. O aporte ainda está passivo de confirmação. Porém, os prefeitos saíram do Planalto confiantes na ajuda federal. As chuvas atingem com gravidade a região desde os primeiros dias do ano. De acordo com a Defesa Civil, são mais de 10 mil pessoas afetadas, das quais 5 mil desalojadas, 1.500 desabrigadas e 3.500 com danos em suas casas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Uma empresa irlandesa de inovação, a Unite Neuroscience, criou uma promissora vacina contra a doença de Alzheimer. Chamada de UB311, mostrou ser capaz de trazer uma melhora nos sintomas de 96% dos pacientes durante um pequeno estudo clínico. De acordo com a startup de Dublin, o grupo que recebeu a vacina demonstrou melhora na função cerebral e uma redução na placa proteica que atrapalha os neurônios. A avaliação concluída em 2018 testou a imunologia em 42 pacientes com comprometimento cognitivo leve, que parecia estar nos estágios iniciais do Alzheimer. E a Netflix lançou ontem uma função que vai permitir aos usuários compartilhar séries e vídeos que estão assistindo nos stories do Instagram. Até o momento, o recurso está disponível apenas para iPhones. A novidade faz parte de uma estratégia da plataforma de streaming para ajudar usuários a conhecerem mais seus conteúdos e aumentar a integração social. A ferramenta ainda não tem prazo para ser reproduzida para os dispositivos Android. Em breve, os usuários da plataforma de streaming de música, o Spotify, vão ter a possibilidade de bloquear músicos de que não gostam. Esse recurso é um dos mais pedidos entre os clientes do aplicativo. A função permitiria eliminar artistas de playlists geradas automaticamente, como a Descobertas da Semana. O Spotify já havia considerado instalar a função antes, porém voltou atrás. Após o bloqueio, não vai ser possível ouvir o artista bloqueado, mesmo que o usuário acesse a página dele manualmente. A ESA, a Agência Espacial Europeia, planeja realizar um estudo para realizar um pouso na Lua em 2025. A ação é considerada algo inédito para o continente. Assim, a equipe Ariane Group firmou o contrato com a Agência Espacial, tendo como objetivo a exploração do regolito na superfície lunar para a possível extração de água e oxigênio, permitindo uma presença humana autônoma no satélite e a produção de combustíveis para missões mais distantes. E feche com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7902 para a compra e R$ 3,7922 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3064 para a compra e R$ 4,3095 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 998 e inflação de dezembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de menos 1,08%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, informou que foram detidos até segunda-feira 27 militares que participaram de um levante comandado por sargentos contra o governo de Nicolás Maduro e ocorrido durante a madrugada. Um grupo de membros da Guarda Nacional Bolivariana se subelevou contra Maduro e pediu aos venezuelanos em vídeos que divulgaram nas redes sociais que não reconheçam o governo e saiam às ruas em apoio da insurreição. O incidente ocorreu durante a madrugada, quando subtraíram armas de guerra, sequestraram outros quatro agentes e depois se dirigiram a um comando da guarda no bairro Caraquenho de Cotiza, onde encontraram resistência de outros agentes. As buscas pelo avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala foram retomadas na manhã desta quarta-feira. A aeronave desapareceu enquanto sobrevoava o canal da Mancha, que fica entre a França e o Reino Unido. O monomotor modelo Piper Malibu, com dois passageiros, tinha decolado do aeroporto de Nantes, na França, e seguia para Cardiff, no país de Gales, na noite de segunda-feira. A aeronave desapareceu dos radares por volta das 8h30 da noite, no horário local, quando estava a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha britânica de Guernsey. A polícia de Guernsey informou que dois aviões sobrevoam uma área específica, onde a equipe acredita que seja mais provável encontrar vestígios com base no estudo das marés e das condições meteorológicas. Um apagão no fim da tarde desta terça-feira deixou quase 146 mil pessoas sem luz em parte de Buenos Aires e na região metropolitana da capital da Argentina. De acordo com a imprensa argentina, as duas empresas responsáveis pelo fornecimento de energia na região confirmaram o corte de luz. Ainda segundo a informação, o apagão causou problemas no trânsito, principalmente porque semáforos de avenidas importantes ficaram desligados. Além disso, parte do metrô ficou sem funcionar perto do horário de pico. Através das redes sociais, uma das empresas atribuiu o incidente a um incêndio na subestação Moron. Já outro informou que uma falha externa à rede causou o apagão, sem detalhar se o problema estava relacionado ao fogo na outra companhia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda pretende realizar seu discurso anual do Estado da União no Capitólio este mês como planejado. A afirmação foi feita por uma autoridade norte-americana nesta terça-feira, à medida que a paralisação do governo federal entra em seu segundo mês. A Casa Branca enviou um pedido ao chefe de segurança da Câmara dos Deputados solicitando um ensaio para o discurso do dia 29 de janeiro. Na semana passada, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse que Trump reconsiderasse a realização do discurso presidencial anual feito diante de audiência composta pelas duas casas do Congresso e por outros dignatários, dado que cerca de um quarto do governo dos Estados Unidos, está paralisado desde o dia 22 de dezembro. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Giro de Repórteres Marcos Vinícius Rodrigues é nomeado presidente do INEP. E o repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. Marcos Vinícius Rodrigues foi nomeado nesta terça-feira como presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A admissão foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Rodrigues é executivo, consultor organizacional, palestrante, professor em cursos de pós-graduação e escritor. Até ser nomeado presidente do INEP, ele era professor adjunto na Fundação Getúlio Vargas e professor visitante no Instituto Universitário de Lisboa. O INEP, órgão que Marcos Vinícius Rodrigues irá presidir, é vinculado ao Ministério da Educação e é responsável por organizar e aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Marcos Vinícius Rodrigues irá substituir Maria Inês Fini, que ocupava a presidência do INEP desde 2016. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Estudo aponta que erros no Minha Casa Minha Vida aumentam os custos a longo prazo. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Um estudo feito pelo Instituto Escolhas, divulgado nesta terça-feira, aponta que após 10 anos do lançamento do Minha Casa Minha Vida, o programa registra recordes de construção, mas repete os erros de concepção. É o caso, por exemplo, de empreendimentos distantes dos centros urbanos, com baixa oferta de emprego e longe dos serviços públicos. Segundo o diretor do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, foi gasto muito dinheiro com a construção desses empreendimentos. O principal ponto, que era dar condições dignas aos brasileiros, ficou em segundo plano. Não se mudou essa dinâmica, ou seja, de deixar as pessoas afastadas dos grandes centros, onde existe o emprego, onde existe a infraestrutura como água, saneamento, melhores condições de saúde e de educação, transformando a vida das pessoas que precisam se deslocar diariamente de onde mora para onde trabalha e estuda, num verdadeiro inferno, porque a gente sabe como são as condições de transporte, as filas dos hospitais, o desemprego. De acordo com ele, a economia que o poder público faz a corto prazo ao construir habitação popular em áreas distantes e sem infraestrutura, provoca custos ainda maiores. A crítica principal é que o programa, ao olhar só o preço do terreno, que é a decisão imediata que justifica levar as pessoas para longe nas grandes cidades do Brasil, acaba sendo paga no dia a dia pelo sofrimento das famílias brasileiras. Portanto, a gente desperdiçou uma oportunidade de, usando o recurso público da sociedade brasileira, fazer tudo diferente e melhor. Criado em 2009 pelo governo federal, o Programa de Habitação Popular oferece condições de financiamento mais atrativas para as famílias de baixa renda. O intuito é facilitar o acesso à habitação, tanto em áreas urbanas como rurais. As faixas de financiamento e taxas de juros sobre as parcelas variam conforme a renda familiar e atendem famílias com renda de até R$ 7 mil. Reportagem Cíntia Moreira. Mercado de franquias fecha 2018 com alta de 7% e a repórter Mariana Fraga tem mais detalhes. Mesmo com a greve dos caminhoneiros e as eleições presidenciais, o mercado de franquias fechou 2018 com um crescimento de 7%. Em termos financeiros, o faturamento superou pela primeira vez a casa dos R$ 170 bilhões. Os segmentos que mais se destacaram foram de alimentação e de serviços. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Associação Brasileira de Franchising. O total de unidades de franquias subiu 5% contra os 2% vistos em 2017. No caso do número de redes franqueadoras, a alta foi de 1%, taxa que no ano retrasado ficou negativa. O setor de franchising gerou em 2018 1,3 milhão de empregos diretos, aumento de 8% em comparação com o ano anterior. Enquanto isso, a taxa de mortalidade das franquias, nome utilizado para definir as unidades que fecham as portas, ficou entre 1% e 2%, número inferior a 2017, que chegou próximo dos 5%. De acordo com a ABF, o crescimento de 7% no faturamento do mercado de franquias foi impulsionado pelos resultados do quarto trimestre do ano passado, principalmente pelas vendas na Black Friday e Natal. Os resultados positivos foram puxados pelo setor de serviços, com destaque para atividades administrativas, de lazer e de hotelaria, assim como o segmento de alimentação. Para 2019, a ABF estima um crescimento de 8% a 10% do franchising, o que pode ser uma boa notícia para a criação de novos empregos. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou uma alteração de finalidade no contrato de financiamento para apoio ao Museu Nacional, assinado em junho de 2018. O valor total da operação é de R$ 21,7 milhões em recursos não reembolsáveis. Nos próximos dias, um aditivo no contrato vai ser assinado, mas até agora já foram liberados R$ 3,3 milhões. Com as alterações, R$ 13,7 milhões passarão a ser destinados à recuperação do Museu Nacional e R$ 7,7 milhões vão ser destinados para a elaboração de projeto executivo arquitetônico, reforma e readequação do prédio da Biblioteca Central, que não foi afetada pelo incêndio. Há ainda R$ 368 mil reservados para a estruturação de um fundo patrimonial que garanta a sustentabilidade do museu. Segundo o gerente de operações do Departamento de Educação e Cultura do BNDES, Fabrício Brollo Dunham, o banco se posiciona dentro de um conjunto de ações do próprio governo para o melhor resultado em favor do museu. O Ministério da Educação e Cultura liberou já R$ 10 milhões para as ações emergenciais da estrutura e de resgate do acervo. Existe também um conjunto de emendas impositivas da bancada federal do Rio de Janeiro na ordem de R$ 56 milhões e mais R$ 5 milhões destinados à Unesco, pelo MEC, para que a Unesco ordene e elabore o projeto conceitual do que será esse novo museu, os projetos executivos, arquitetônicos e estruturais. O incêndio, que aconteceu em setembro do ano passado, destruiu as principais instalações do museu. Ele era considerado o maior acervo da história natural da América Latina e reunia cerca de 20 milhões de itens como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros. Por conta do fogo foram necessárias ações de salvaguarda e rescaldo, além da elaboração de um novo projeto para o local. Já as medidas emergenciais de resgate têm conclusão prevista para março deste ano. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Flamengo, Botafogo e Vasco entram em campo hoje pela segunda rodada da Taça Guanabara. E vocês dois, como sempre, vão contar tudo para a gente agora. Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Marçalhes. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Nem terminou o mês, já estamos na segunda rodada do Campeonato Carioca. Verdade, as três grandes equipes, né, três das quatro grandes equipes do Rio de Janeiro entram em campo esta noite. Vamos começar falando do Botafogo, que vai vir com um time modificado em relação à derrota diante da Cabofriense. O Botafogo enfrenta o Bangu às 7h15 da noite no estádio Newton Santos. Para esse jogo, o João Paulo vai deixar o setor de criação e o Luiz Fernando vai ser recuado. Já o Eric, que foi regularizado, fará sua restreia como alvinegro. O provável Botafogo para essa noite deve ser o Gatito Fernandes no gol, Marcinho na lateral direita, Gabriel e Marcelo na dupla de zaga e o Gilson na lateral esquerda. No meio campo, o Anderson, Alex Santana e Luiz Fernando. E lá na frente, o trio formado por Eric, Rodrigo Pimpão e Aguirre. Aí você pergunta, e o Léo Valencia e o Carly? Continuam machucados. Os dois continuam machucados, com problemas circulares, então é praticamente descartado da lista de convocados do time do técnico Zé Ricardo. Isso tudo mostra uma carência no elenco do Botafogo, meio campista. O Léo Valencia saiu, que está lesionado. Vão botar o Luiz Fernando, que é um atacante de ponta, para jogar de meio campista. Ou seja, está improvisando para ver se vai dar certo, porque o João Paulo não conseguiu no último jogo fazer aquela ligação entre ataque e meio de campo. É tanto que o time ficou bem defasado na parte defensiva. E aliás, o Botafogo vai pegar um time bem complicado. A equipe do Bangu deu muito trabalho para o Flamengo. É um time bem arrumado. E pode dar muito trabalho para o time do Botafogo também. Falando em Flamengo, o técnico Abel Braga também fez muitas mudanças para o time que vai entrar em campo também às 7h15 da noite, contra o Resende, lá no estádio do Raulinho de Oliveira, em volta redonda. E uma das grandes novidades vão ser as estreias do Arrascaeta e do Gabigol. Mas o restante da equipe toda vai ser reserva. A tendência é que o Flamengo vai a campo com César no gol, Rodinei na lateral direita, Léo Duarte e Dantas na dupla de zaga e o Trauco na lateral esquerda. No meio campo, Pires da Mota, Hugo Moura e Jean Lucas. E lá na frente, o trio formado por Arrascaeta, Gabigol e o Henrique Dourado. É, fiquei surpreso com a estreia já nesse meio de semana, porque a tendência seria no clássico com o Botafogo no sábado, né? E está dando rodagem ao elenco. O Abel está querendo deixar todo mundo na ativa, com físico 100%, para os principais jogos do ano. Sim. E o Vasco da Gama também joga às 9h30 da noite contra o Volta Redonda. Já os jovens fizeram um bonito ontem na Copa São Paulo, conseguiram se classificar para a final diante do Corinthians, depois de uma disputa de pênaltis. Vai enfrentar o São Paulo na sexta-feira, às 3h30 da tarde. Mas os profissionais entram em campo também. Diferente de Flamengo e Botafogo, o técnico Alberto Varetinho vai manter a base que venceu o Madureira no último final de semana. A tendência é que o Vasco vá a campo com Fernando Miguel, Cáceres, Uerley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, lá no sistema defensivo. Raul, Lucas Mineiro e Dudu no meio campo. E lá na frente, Ia Sassi, Ribamar e Marrone. O Maxi Lopes e o Bruno César continuam ainda na pré-temporada, eles não vão entrar em campo. A tendência é que isso aconteça já no final de semana. É, a tendência desses principais jogadores que estão ainda melhorando a parte física seja no clássico Fluminense, que parece que vai para Brasília, não vai ser no Rio. Não, já foi confirmado, vai para Brasília sim. Que estava nessa dúvida. E o Vasco e Cê vai voltar a uma final de Copinha agora, está fazendo festa a torcida contra o próprio São Paulo, que foi o time que ele ganhou da outra vez. E no time profissional vai tentar mais uma vitória. E o Thiago Galeado que vem chamando a atenção, conseguindo roubar a cena para ele nesse momento. É, fez o gol da vitória diante do Madureira e pode dar muito trabalho também para a equipe do Volta Redonda. Vamos falar do Fluminense, que o técnico Fernando Diniz deve ter problemas também para o jogo de amanhã contra o americano. Sem contar com aqueles jogadores que estão envolvidos no bloqueio judicial, que a gente comentou aqui no Grande Jornal. Ele pode ganhar ainda mais dois desfalques. O Bruno Silva com a Midalite e o Igor Julião com dores na costa direita, eles foram poupados do treinamento de ontem. Ainda é dúvida da participação deles no jogo lá em Saquarema contra o americano. E o Fluminense segue com esse trabalho para montar uma base para essa temporada, né, Miro? Sim, também tem que ver a parte física, né? Que chama muito a atenção que alguns jogadores do Fluminense, tipo o Ayrton, né, estava acima do peso. Estava muito nítido isso no jogo contra o Volta Redonda. E com a limitação de alguns jogadores que não puderam ser escritos ainda no BID, agora o Fluminense vai ter que arrumar algum jeito, porque o elenco do time é curto. Então, tem que dar aquele improviso e ver o que vai dar. Verdade. Falei do Vasco da Copa São Paulo, para quem pegou o bonde andando. Ontem o Vasco conseguiu se classificar para a decisão de sexta-feira contra o São Paulo. Um jogo muito equilibrado. Eu comentava contigo nas redes sociais que o Vasco começou muito bem diante do Corinthians. Fez 2x0, podia muito bem ter feito o terceiro gol, mas ainda assim o Corinthians conseguiu diminuir na primeira etapa. O Vasco ainda perdeu um pênalti no início do segundo tempo. O Corinthians chegou ao empate, mas nos pênaltis o Vasco se deu bem, ganhou por 4x3. Converteram para o Vasco, Lucas Santos, Miranda, Bruno Gomes e Laranjeiras. Apenas o Ulisses errou a sua cobrança. E no Corinthians, Fabrício Oia, Caetano e Gustavo Mantuan acertaram. Já o Rafinha e o João Celere desperdiçaram. O São Paulo venceu por 5x2 a equipe do Guarani. Podemos ter também, Miro, pela segunda temporada consecutiva, um time carioca fazendo festa no Pacaibu no dia do aniversário da cidade de São Paulo. É, o São Paulo perdeu no ano passado para o Flamengo, e agora o Vasco tem essa chance e torcer para a diretoria do Vasco aproveitar bem os jogadores, utilizar bem eles, que não consiga vender eles como refúgio rapidamente para saudar dívidas, que consiga aproveitar e consiga fazer deles os jogadores que o Vasco se orgulhe no futuro. É verdade, uma base bem promissora do Vasco. Por hoje é só, Miro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça do Rio prevê despesa de 4 bilhões e 200 milhões de reais para este ano. Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia regras para adoção de bens públicos. Presidente Jair Bolsonaro cogita aumentar a pontuação máxima da Carteira Nacional de Habilitação para 40. Governo Federal estuda ajuda a municípios alagados no Rio Grande do Sul. Apagão deixa mais de 100 mil pessoas sem luz em Buenos Aires. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda planeja realizar discurso do Estado da União em 29 de janeiro. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Cíntia Moreira. Mariana Fraga. E Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias. Jornal Rio Notícias.